Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Copa do Brasil de Futsal. Campo Largo perde em casa no jogo de ida do primeiro turno, à noite de sábado. Não foi das melhores para a torcida de Campo Largo. O time jogou em casa, e recebeu o São João Jaguaribe no ginásio Jesuíno Sampaio, município de mesmo nome, zona norte do Piauí. Fase da Copa do Brasil de Futsal, terminou o time visitante por 7 a 4. Campo Largo abriu o placar com chute forte de Fredisson, que recebeu da direita e bloqueou este, mas o São João Jaguaribe logo deu a volta por cima com gols de João César e Fred mais três gols no fim do primeiro tempo. Teimão aproveitou o rebote, para empatar para o Piauí, mas antes do intervalo Gerrivan, trabalhou no placar final e Aleph, que enganou e desviou do goleiro, deu os números finais do primeiro tempo. 4 a 2 para os cearenses e quinto lugar para o São João de Merson, bisou e reduziu para o Piauí, também desperdiçou o pênalti defendido por Lambão sobre Campo Largo 7 a 4. Com a derrota em casa, o Campo Largo precisa vencer pelo menos menos três gols no Ceará, para colocar o jogo na prorrogação, e tentar se manter vivo na competição. O São João Jaguaribe, pode até chegar às oitavas de final com dois gols a menos. A segunda partida da série, será no dia 13 de maio, às 20h em São João do Jaguaribe. As equipes foram divididas em 16 chaves na primeira fase, com confrontos de ida e volta. Campo Largo se classificou após sagrar-se campeão estadual em 2022. O outro representante piauiense, é a ABB Tabela 14, vice-campeã estadual na última temporada. No confronto contra o Balsas do Maranhão, o time piauiense venceu o Maranhão jogando em Teresina por 3 a 2. Em 2022, os dois times também representaram o Piauí na competição nacional, mas foram eliminados na primeira fase. A ABB, caiu para o Ceará enquanto Campo Largo, trocou a competição por Gijoca, que seria vice-campeã do torneio.